Gente, se você precisa de estudar, tenha vergonha não. A emoção é de quem aprendeu a ler aos 65 anos. Um carinho especial também pela professora, que tem dedicado tanto. Aqui todo mundo respeita a gente, você está no direito, você tem oportunidade, se você tiver de reclamar, você reclama. Tem a diretora, que é muito importante, tem a coordenação. Vamos ver, vamos se pôr no lugar. Começa a dar limpeza, dar limpeza até a diretoria, não tem coisa melhor, gente. Seu Gerson é um dos 46 alunos desta escola, o projeto de educação de jovens e adultos. Mas a capacidade da escola é bem maior. A proposta é criada para atender os alunos neste retorno, que estão há muito tempo fora da sala de aula e querem retornar. A escola municipal, que fica no Jardim Diamantina, bem perto do Urias Magalhães e da Perimetral Norte, corre o risco de fechar o turno da noite por falta de alunos. São sete salas e muitos professores prontos para ensinar. Cada vaga significa um recomeço para cada educando. São pessoas que deixaram de estudar, outras que nem mesmo conseguiram concluir o ensino básico. Essa equipe da Secretaria Municipal de Educação está percorrendo várias escolas, inclusive para divulgar a importância do estudo e também a quantidade de vagas. Tem muitas salas, muitos professores, toda a estrutura para receber os alunos, porém nem todas as escolas estão com a quantidade suficiente de alunos. Vou até conversar com a Rize aqui, que está ajudando a coordenar esse projeto. O objetivo de vocês é divulgar, mostrar para as pessoas que de repente estão paradas há muito tempo, sem estudar, que existem vagas e vagas próximas. Isso, nós somos da Gerência de Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos, da Secretaria Municipal de Educação. Nós ofertamos EJA desde a década de 90 na Rede Municipal de Educação de Goiânia. E a cada início de ano, a gente faz, não é uma ação que dura, que tem tempo marcado para acontecer. Porque, na verdade, o ingresso à educação de jovens e adultos em nossa rede pode acontecer a qualquer momento do ano. Tendo interesse, a pessoa pode procurar qualquer uma das 62 unidades educacionais da nossa rede e efetuar sua matrícula em qualquer momento do ano. Pelos cálculos da Secretaria, ainda tem cerca de 30 mil analfabetos em Goiânia. Depois de 30 anos, o Jovair voltou a estudar. Antes, eu tinha que estar com dificuldade. Aí, eu voltando, fica mais assim, mais fácil, né? Aí eu quero ir adiante até onde eu der conta. Essa ainda é a primeira semana dele na escola, mas está determinado e também quer trazer os amigos que não tiveram muitas oportunidades de estudar. Se eu vou ler um projeto, eu não tenho aquela leitura toda. E eu preciso da leitura para poder chegar nesse ponto. E, principalmente, para mim, se eu pegar um papel desse para poder ler, eu vou pular muita coisa. E é onde eu quero estar dentro disso aí para poder estar resolvendo. Você está encarando as aulas aqui como uma grande oportunidade. Vamos ver. Para mim, está sendo uma ótima coisa.